Um dia, uma vez lá em Cuba, dançando uma rumba, disseram que eu era escandalosa. Um dia, uma vez lá em Cuba, dançando uma rumba, disseram que eu era escandalosa. Dançando uma rumba, dançando uma rumba, dancei, mas não me incomodei, pois a rumba é por cima, aliciosa. Escandalosa, a rumba tem um ritmo louco e remexe meu corpo assim. Escandalosa, como te acho sabido, vem juntinho de mim, confessando ao meu ouvido, és deliciosa. Escandalosa, um dia, uma vez lá em Cuba, dançando uma rumba, disseram que eu era escandalosa. Dancei, mas não me incomodei, pois a rumba é por cima, aliciosa. Escandalosa. Um dia, uma vez lá em Cuba, dançando uma rumba, disseram que eu era escandalosa. Dancei, mas não me incomodei, pois a rumba é por cima, aliciosa. Escandalosa. Um dia, uma vez lá em Cuba, dançando uma rumba, disseram que eu era escandalosa. Dancei, mas não me incomodei, pois a rumba é por cima, aliciosa. Escandalosa. 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 Obrigado.